Quais são os melhores óleos vegetais pra você utilizar nas suas nutrições, nos seus banhos de óleo com o cabelo seco ou então até mesmo nas suas finalizações? Pra você entender melhor como isso se... Pra você entender melhor esses óleos, é só você acompanhar esse vídeo. Eu sou Midi Almeida, cabeleireira especialista em cachos e especialista em tratamento capilar. E eu te ensino a eliminar a porosidade e o frizz do seu cabelo cacheado pra sempre com tratamento capilar em casa. Óleos vegetais, eles têm dois tipos. Os óleos que são muito bons pra finalização e os óleos que são muito bons pra tratamento. Existem alguns óleos que são ideais pra você aplicar com o cabelo molhado ou seco. E existem alguns outros óleos que são ideais pra fazer antes de lavar em tratamentos. Quais são eles pra aplicar pra tratamento? Óleos grossos, óleos pesados. Quais são esses? Argan, Pracaxi, Ojon, Cupuaçu. São óleos muito bons pra cabelos, pra tratamento. Óleos muito bons pra finalização. Abacate, semente de uva, são mais leves. São óleos ideais pra você aplicar com o cabelo molhado ou seco pra finalizar. Você quer aprender mais? É só me seguir. E aí E aí